Eu já fui mulher de todas as cores, de vários estilos, de muitos amores, com umas até certo tempo fiquei, pra outras apenas um pouco me dei. Eu já fui mulher do tipo atrevida, do tipo atrevida. Quero me ter um resultado de salão sem gastar muito? Então dá uma passadinha aqui na perfumaria do supermercado Sublime, onde você vai encontrar uma linha repleta de produtos profissionais. Entre elas temos a Lola, Forever Lee, Magic Color, Inoar e muito mais. E o precinho galera, tá bem pequenininho, então vale a pena vir conferir. Eu sou o sol da minha vida, a minha vontade, eu não sou mentira, sou toda verdade. Sou todas que um dia eu sonhei pra mim.